Oi pessoas, eu sou a Fabi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sim, apesar de não parecer, eu sou a Fabi, gente. Sou eu mesmo, o canal não foi invadido, tá? A pessoa fica meses sem aparecer no YouTube e quando aparece, tá assim com o visual totalmente mudado, né? Foi uma mudança radical aí, gostei, viu? Mas enfim, muita gente tem perguntado pra gente se a gente não vai mais gravar pro YouTube, se a gente não vai mais fazer vídeo e não se preocupem. A gente precisou fazer uma pausa ao longo do vídeo, eu explico o porquê, mas não é nossa intenção parar de gravar nas cabanas e fazer os rolês pra vocês acompanharem e tudo mais. A gente vai continuar gravando, inclusive a gente marcou um rolê pra essa semana e por conta de um imprevisto aí a gente não conseguiu gravar. Então resolvemos convidar vocês a passar um final de semana com a gente em casa. Pra quem não sabe, a gente mora aqui na Grande Florianópolis, então nossa ideia é fazer alguns rolezinhos aqui na região e também mostrar pra vocês um pouco do que a gente faz em casa, tá? Mas já adianto que nesse rolê não vai ter som aí de natureza, de passarinho. O que vocês vão escutar é barulho de obra, porque estão construindo um prédio de 10 andares na frente do nosso prédio aqui. Enfim, vamos nessa. Vou fazer um cafezinho agora pra começar bem o dia, né? Só que temos um problema. Só tem uma cápsula, gente. Vai dar briga, porque esse aqui é o nosso café especial, como hoje é sábado, a gente tomaria ele, mas agora vamos ter que dividir. Meus grande, infelizmente, né? Vou colocar a cápsula aqui, ó. E a gente comprou essa caneca. Vocês estão vendo o tamanho disso? Parece um balde. Que é o tanto de café que a gente precisa pra acordar e começar o dia. Bem, bora passar então. Fofoca, aceitas? Eu recriando memes. Não é fofoca ser da minha vida, né, gente? Posso contar sem medo. Então vamos lá. Respondendo a pergunta que a gente mais recebeu nos últimos meses, tanto lá na direct da outra rede, quanto aqui nos comentários do YouTube também. Que é, vocês não vão mais gravar vídeos? O canal acabou? Isso nos deixou bem chocados, assim, porque mostra que realmente a gente tá construindo uma comunidade muito legal de pessoas que nos acompanham aqui. Deu um quentinho no coração. E a resposta pra essas perguntas é, jamais. Mas a gente não pretende parar de gravar vídeos aqui pro YouTube, porque a gente ama produzir conteúdo pra cá. A gente curte muito. Então sim, vamos continuar produzindo conteúdos em cabanas, em rolês, em viagens muito legais. Porque ficamos todos esses meses fora. Infelizmente, a gente ainda não vive da monetização aqui do YouTube, dos vídeos, né? A gente precisa pagar os boletos. E pra isso temos os nossos trabalhos. Então, nesses últimos meses, o Henrique pegou alguns projetos muito grandes, que ele precisou se dedicar muito. Ficou em casa editando aí, enfurnado, por muito tempo. Inclusive, virou noites trabalhando. Crianças, não façam isso, tá? Mas é isso. Então, a gente precisou dar um tempo por conta desse trabalho. E aí, agora a gente tá voltando sim. Nesse meio tempo, a gente não fez muita coisa tão divertida assim. A gente viveu a vida ordinária aí, de forma muito feliz, né? Mas fizemos algumas coisinhas legais. A primeira delas é que a gente foi no show do Emicida. Inclusive, estou com a camiseta aqui. É um artista que a gente curte muito. Se apresentou em Florianópolis. E a gente aproveitou pra prestigiar. O que mais nós fizemos? Ah, muito importante, gente. Vocês lembram que eu trabalhava em uma agência, né? CLT, fichada. Só que era em home office. E eu pedi demissão da agência. Então, agora eu estou só com os meus... Só não, né? Estou com os meus frilas. E isso me dá um pouco mais ainda de liberdade pra poder viajar e produzir conteúdo. Então, estou muito feliz. Inclusive, mandem jobs agora. Eu acho que é isso. Henrique, esqueci alguma coisa? O Henrique continua não querendo aparecer muito, gente. Muito importante. Muito bem lembrado. Gente, vocês não têm noção do quanto eu estou feliz. Não sei se vocês acompanham, né? Mas Linkin Park voltou com uma nova formação aí. Com um novo álbum. E anunciou show aqui no Brasil já em novembro. E essa semana eu comprei o ingresso. Gente, a Fabiola Adolescente está muito feliz com esse show. Porque eu não pude ir quando eu era adolescente. Então, agora eu estou indo. E isso é muito legal você poder pagar pelos sonhos do seu eu adolescente, né? Ah, muito importante. Já que a gente vai continuar gravando vídeos aqui pro canal, a gente já tem rolês marcados, com certeza. A gente teria um essa semana. Houve um imprevisto, a gente não conseguiu gravar. Mas temos dois rolês marcados já pra outubro. Um em São Francisco de Paula e um em Garopaba. Então, continuem acompanhando o canal, por favor. Dêem like. Tem muitos vídeos novos vindo aí. Enfim, vamos deixar rolar, né? Depois de almoçar a lasanha, que por sinal estava uma delícia. E ainda bem que sobrou pro almoço de amanhã também. A gente tirou um cochilo. Eu queria tirar uma cochileta russa. Vocês sabem o que é? É dormir sem o despertador. Mas aí o Henrique, ele ficou com medo da gente se passar e colocou despertar. Acordamos agora e vou tomar um cafezinho. Mas não é qualquer cafezinho. Vocês viram eu passando. Mas é um café diferente. Até a cor dele tá diferente. Olha só. O meu cunhado, que é o irmão gêmeo do Henrique, pra quem não sabe, é minha cunhada. Foram pros Lençóis Maranhenses e trouxeram pra gente. Eles sabem que a gente ama café, né? Trouxeram pra gente esse café de açaí. E, gente, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu nem sabia que existia. Olha só. A coloração dele aqui do pó é bem similar com o de café, né? É um pó bem fininho. Aí aqui diz que é 100% natural. Não tem cafeína, obviamente. E tem várias vitaminas. A, E, C, D, K, B1, B2. Então, pelo jeito, faz bem aqui. E eu passei ele pela primeira vez. Eu guardei até agora pra experimentar com vocês. E eles trouxeram também uma geleia de açaí. Que a gente não abriu também. E agora eu vou experimentar tudo junto aqui com vocês. O café, quando a gente tava passando, subiu um cheirinho ali. Que lembra o de café tradicional. Mas é diferente. É diferente. A coloração também tô vendo aqui, ó. É um pouco diferente. Eu passei o que tava escrito ali no rótulo. Que é uma colher e meia, mais ou menos, pra 500ml de água. Peguei até uma xícara transparente pra vocês verem, olha. E eu tô bem curiosa, confesso. Vamos lá. Primeiro gole. Meu Deus. É um gosto muito diferente. Parece um chá de alguma coisa. Um chá de açaí. É bom. Eu adoro. Parece que ele dá uma amarradinha na língua. Mas não lembra café, tá, gente? É, é bem diferente. Eu vou dar pro Henrique ir provando aqui. Enquanto eu passo a geleia no pão pra provar também. A geleia eu tenho certeza que vai ser uma delícia, né, gente? Porque vocês já viram geleia ruim? Eu nunca vi. Eu adoro geleia. Ingredientes, obviamente, açúcar e açaí. Vamos ver. Vamos ao fato. Ela é mais molinha. Nossa, ela parece muito um açaí mesmo, sabe? Que a gente toma, que a gente costuma comprar aí no iFood. Olha, ela é bem molinha a textura. Ela é bem diferente. Parece que eu tô passando açaí no pão. E tô, né? Não tem pedaço de nada dentro, né? Normalmente a geleia tem um pedaço da fruta. Vamos à hora da verdade. O café eu nem sei explicar o gosto. Você sabe, Henrique, explicar. É inexplicável. Bora lá. A geleia é muito boa. Muito boa. Fézinho. Gente, agora eu tô aqui dando um tapa no visual, porque a gente vai fazer um rolezinho em Floripa. A gente vai conhecer um restaurante de um conhecido nosso, que abriu faz pouco tempo e que a gente não conhece ainda. E assim, ó, pelas fotos, o espaço parece ser muito legal. E nós estamos curiosos pra experimentar os drinks e as comidinhas que tem lá também. A gente viu que tem até bastante opção sem carne, né? Então, vamos ver qual é. A gente fez a reserva pra bem cedo, porque somos desses, já estamos com fome. A gente fez a reserva pra 7 e 10. Então, a gente tem tolerância aí de 15 minutos pra chegar. Já são 6 horas, então eu tô correndo, porque a gente tá no continente, né? E o restaurante é na ilha, lá em Rio Tavares. Então, vamos nessa com a gente. E o restaurante é na ilha. Nós estamos na Praia da Armação. Na verdade, a gente está em um pontão aqui, que divide a Praia da Armação, que é conhecida pela comunidade pesqueira, né? E a Praia do Matadeiro, que fica aqui atrás de mim, que é conhecida pela galera do surf. E é um lugar muito bonito pra ver o nascer do sol. Inclusive, muita gente vem aqui ver. Tem gente que acampa aqui também. A gente já tinha vindo aqui algumas vezes, mas a trabalho. Hoje a gente veio só pra apreciar a paisagem e curtir o momento mesmo. O Henrique tá rindo do meu cabelo, que não para de voar no vento, mas ele não conta que o boné dele já voou duas vezes aqui. E ele quis que eu saísse correndo atrás do boné dele, correndo risco de vida. Depois que a gente chegou lá da praia, a gente foi tirar uma cochileta russa. E almoçamos a lasanha, o resto da lasanha que sobrou de ontem. E por incrível que pareça, tava melhor que ontem. Eu não sei se tem uma explicação pra isso, mas sempre quando eu como lasanha no dia depois, requentada, aquecida, ela fica melhor. E eu lembrei que eu nem contei pra vocês como foi no restaurante ontem. Eu não gravei falando lá, porque tava tocando música muito alto. E aí pode dar direitos autorais aqui no vídeo, né? Mas tava muito bom, gente. Nós amamos os drinks, as comidinhas. O ambiente é lindo, é belíssimo. A decoração é maravilhosa. Queria morar lá dentro, enfim. Pra quem quiser conhecer também, o lugar se chama Charme e fica no Rio Tavares, em Florianópolis, tá? Fica a dica. E a gente fez uma listinha também de coisas que a gente quer fazer nesse restinho de domingo agora. Agora passa a dar uma e meia da tarde. Uma delas é imprimir algumas fotinhos, né? Porque a gente só guarda coisa digital agora. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu quero imprimir pra usar na geladeira, sabe? Colocar com os imãs, assim, bem bonitinho. E também quero separar alguns livros pra doação. Porque eu leio muito. Na verdade, eu leio menos do que eu gostaria, mas eu considero que na média aí eu leio bastante. E apesar de usar o Kindle, eu compro bastante livro físico também. E aí acaba acumulando com o passar dos anos, sabe? E aí eu fico dividida entre guardar esses livros e fazer uma biblioteca. Mas também fico com pena, porque eles estão ali parados e ninguém tá lendo, né? E é um desperdício. Então hoje eu tenho a missão aí de separar alguns livros pra doação também. E ainda, a gente quer assistir também ao último episódio dessa primeira temporada da série Cidade de Deus. Não sei se vocês estão acompanhando. Ela é baseada e inspirada no filme Cidade de Deus. Inclusive tem alguns dos personagens do filme na série. E é muito legal. A gente curtiu bastante. A gente sempre, né? Tenta aí aprofundar os nossos conhecimentos no cinema nacional. Que é belíssimo e rico também. Depois, se sobrar um tempinho, a gente quer descer pra pegar um cafezinho e aí finalizar o domingo daquele jeitinho bem preguiçoso que todo mundo gosta. Eu comprei essa impressora aqui logo depois que a gente voltou da viagem do Atacama. Porque a gente tava com câmera de vídeo, câmera de foto e a gente não conseguiu levar pros passeios a câmera em estaques. E aí eu fiquei com muita dó de não ter nenhuma foto dessa em estaques, sabe? E aí eu falei assim, cara, eu vou ter que comprar uma impressora. Porque é só assim eu vou conseguir eternizar esses momentos tão especiais pra gente que foi essa viagem. Inclusive tem vídeo aqui no canal, se vocês ainda não viram. E enfim, gente. Comprei a impressora. Que foi em abril. E eu não tinha impresso as fotinhas ainda e usado ela. Porque eu tava procrastinando quais fotos eu ia escolher, enfim, neuras da minha cabeça. E agora eu vou fazer isso, ó. Já escolhi uma aqui. Eu amo essa foto lá nos Gazers. Eu consigo ajustar ela aqui, ó. Ela foi feita com uma Fujifilm digital. Eu consigo puxar ela do celular no aplicativo e ela vai imprimir aqui. É muito legal. É com o mesmo filme da câmera. E agora ela vai revelando a foto. Enquanto isso, eu vou colocar outra, ó. Vou selecionar outra. Dessa vez eu vou selecionar uma do Henrique. Pra imprimir. Ó. Daí eu consigo dar uma ajustadinha aqui. E colocar imprimir também. Enquanto isso a minha tá revelando aqui. Vários ímãs, várias fotos. E uma chance gigante disso aqui ficar brega na porta da geladeira. Grandes chances de ficar brega. O pensador aqui. Henrique sendo feliz com comida. Aqui a minha skin loira. Ó, gente. Pra quem não sabe, esse aqui é o meu chefinho. Tá ficando brega já. Não tá. É fofo. Pronto. Agora a minha obra de arte foi concluída com sucesso. E opinem aí. Vocês acharam que ficou brega ou fofo? Eu achei que ficou fofo. Consegui separar duas pilhas de livros com títulos bem legais pra doação. Fiquei bem feliz. E aí eu lembrei de contar pra vocês sobre esse livro que eu acabei de ler essa semana. Que é o Pense como um Fotógrafo de Rua, do Matt Stewart. E que eu ganhei da editora Olhares. Que é uma editora especializada em livros pra design, fotografia, artes, arquitetura. Uma editora bem legal. E aí eu sei que tem muita gente que segue a gente aqui. Que é inscrito no canal. Que curte fotografia, que curte vídeo e tudo mais. O que eu achei bacana desse livro é que ele não fala sobre técnicas de fotografia. Ou ele não fala sobre câmeras, equipamento. Ele conta basicamente as histórias por trás das fotografias de rua dele. E assim ele dá dicas, né? De como se sair bem nesse tipo de fotografia. Que é um tipo de fotografia mais criativa, mais espontânea. E que eu particularmente curto muito. Eu acho umas sacadas geniais até. São imagens geniais, né? Que esse fotógrafo traz aqui. E aí ele conta a história por trás daquela foto. E como ele conseguiu chegar naquele resultado. Resumindo, é um livro muito leve. Muito bonito visualmente também. E que eu curti muito. Que eu aconselho aí vocês a lerem. Se vocês querem se aprofundar mais nesse assunto. Eu li super rápido. E esse claramente eu não vou doar por enquanto. Vai ficar comigo pra consulta. Porque eu vou querer ler novamente. O Henrique já falou que quer ler também. E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui as páginas. Pra vocês verem como ele é belíssimo. E aqui tomando um cafezinho. Que eu encerro o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido passar esse final de semana com a gente. Se gostaram não esqueçam de deixar um like. E também um comentário pra eu saber que vocês estão aí. E se ainda não são inscritos no canal. Por favor se inscrevam. É muito importante pro YouTube continuar entregando os nossos conteúdos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri